No Saber Direito dessa semana o curso é sobre Direito Médico com advogado Rogério Scarabel. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou o Rogério Scarabel, sou advogado na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Sou especialista em gestão hospitalar, organizações da saúde e também em saúde coletiva. E essa semana no Saber Direito nós estamos tratando o assunto Direito Médico. Na primeira aula nós falamos sobre as fundamentações da saúde, do direito médico. Na segunda aula nós tratamos alguns aspectos da judicialização no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a documentação, esta relação do direito médico, principalmente na questão privada da saúde, ou seja, na questão de saúde suplementar, que envolve muita insegurança jurídica, às vezes, e é importante nós termos as documentações. Então nós vamos falar de contratos, relação contratual, e vamos falar também sobre as questões de consentimentos, consentimento informado, questões de informação, e vamos lá. Vamos começar falando sobre a conceituação do contrato. O contrato é um acordo de vontades, na conformidade da lei e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar ou modificar direitos. Então a aplicação contratual, de um certo modo, ela envolve a manifestação de vontades, de duas vontades, ou seja, bilateralidade. Ele tem um objetivo social, ou seja, ele tem a finalidade de trazer um equilíbrio de forças, um equilíbrio de partes. Então o contrato, ele serve exatamente para isso, então se eu não ver que a relação contratual é equilibrada, eu tenho o direito de não assinar, de não contratar, de não contratualizar. Ele tem também a finalidade de trazer as questões econômicas, a regulação, as definições econômicas, a troca de moedas entre as partes também é uma questão contratual, é uma aplicação do contrato. E por fim, ele tem toda a sua aplicação jurídica, ou seja, uma vez a nossa discussão, a nossa exposição de vontades, em não dando certo, uma vez que a questão econômica não deu certo, ou que o nosso equilíbrio, ou que o contrato houve um desequilíbrio, ele passa a produzir efeitos de ordem jurídica, e até mesmo quando ele tem a questão equilibrada, ele também cria efeitos de ordem jurídica. É importante nós lembrarmos um pouco da evolução do contrato, o nosso contrato, ele foi baseado, o nosso código, ele vem com origens do código napoleônico, que lá no artigo 134, ele dizia que as convenções legalmente formadas, eles têm valor de lei. E até 2002, com a entrada do novo Código Civil, era esta realmente a ideia, a proteção da propriedade, o princípio da liberdade acima de tudo, uma questão de individualidade, a questão da fraternidade sem que houvesse nenhuma pressão. Então, vê-se o termo, o pacto assunta servando, ou seja, a força obrigatória dos contratos, segundo o qual aquilo que ficasse decidido tinha o status de lei. A professora Cláudia Lima Marques, ela traz a respeito da vontade das partes, como uma força, um fundamento absoluto da força obrigatória. Então, uma vez manifestada essa vontade, as partes ficariam ligadas por um vínculo, de onde nasceriam obrigações e direitos para cada um dos participantes, com força obrigatória, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente. Não importava, entre aspas, muito a questão do desequilíbrio. Contratou, desequilibrou, infelizmente, o que nós contratualizamos faz parte, faz lei entre nós. Já com a vinda do nosso código, do código de 2002, a lei 10.406, a visão do equilíbrio contratual, ela tomou novos rumos. Nós saímos das questões de caráter privado, ou seja, questões individuais, privados, e passamos a tratar as coisas como um caráter comunitário. As trocas de economias individuais, ela passou a ter um interesse outro, ela passou a ter um interesse na sobrevivência do grupo. Então, não importava a questão contratual, o que foi pactuado naquele contrato, naquele momento, se aquele contrato atingisse, ou seja, extrapolasse a esfera contratual e atingisse a sobrevivência do grupo, ele pode, ele deve, na verdade, ser revisto. E tirou também a questão da liberdade e passou por uma questão moral, a questão da moralidade. E da abusividade, ele teve, então, a proteção do Estado. Fiuza Ribeiro Almeida, 2009, ele traz uma citação muito interessante, que eu peço licença aqui para passar para os senhores e para as senhoras. Contrato deve ser percebido como um ato jurídico lícito, de repercussão pessoal e socioeconômico, que cria, modifica e extingue relações dinâmicas de caráter patrimonial. Formado pelo encontro de comportamentos típicos, socialmente reconhecidos. Ou seja, não foi bem isso que eu disse, o ato pouco explicado, isso não tem valor, isso não tem lugar no contrato de hoje. Tipicamente socialmente reconhecíveis, levado por duas ou mais pessoas que, em regime de cooperação, visam atender suas necessidades e os seus desejos, orientados pela preocupação fundamental da promoção da dignidade humana. Olha só, nós falamos mais uma vez sobre a promoção da dignidade humana, ok? E o Código Civil, a Lei 10.406, trouxe lá no seu artigo 421, as questões da função social do contrato. Então, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social. Ou seja, aquela vontade que eu exprimi, ele tinha um objetivo, ele tinha um interesse. Eu quis aquele documento para uma função. E quando ocorre dessa função não ser atingida, ou não ser possível o atingimento, ele tem uma proteção do Estado. De igual sorte, o artigo 422 do Código Civil, ele vem tratar da boa-fé. Da boa-fé e diz lá, os contratantes são obrigados a guardar assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Ser probo é ser correto, é ter uma atitude reta. Ter boa-fé é se colocar no lugar do outro. Então, não se admite hoje você ter uma discussão econômica, uma discussão social dentro de um contrato, aonde um vai levar mais vantagem do que o outro. E essa questão da vantagem, da vantagem exagerada, da questão de sobrepor um direito ao outro na área da saúde, tem ficado muito evidente. Nós vamos ver daqui a pouco, por isso é importante, essas questões, essa dicção preliminar, para nós entendermos como é que está funcionando. E a questão da equidade e da razoabilidade. Quando houver no contrato adesão de clausas ambíguas ou contraditórias, dever-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Olha só, isso aqui já é uma importação, podemos dizer assim, do código do consumidor. O artigo 47 diz que, na interpretação da clausa, deve ser considerado favorável ao consumidor. E aqui, quando veio em 2002, ele trouxe também essa bagagem, essa discussão, de que, havendo clausas ambíguas, havendo clausas contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável a quem? Aquele que aderiu, aquele que não teve condições de avaliar mais por se tratar de uma adesão. E o artigo 424, também do Código Civil, Ele diz que, nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente ao direito resultante da natureza do negócio. Ou seja, eu não posso renunciar previamente a uma obrigação que eu teria que cobrar judicialmente. Então, nós vamos fazer um negócio. Olha, eu lhe prometo lhe prestar um serviço de saúde. Mas, vamos deixar claro aqui que, se não der certo, eu não preciso responder? Basicamente, a grosso modo, é isso. Esta cláusula é nula, de pleno direito, porque foge à equidade e foge à razoabilidade. E eu vou aqui, mais uma vez, pedir licença para fazer a leitura da teoria geral dos contratos de Luiz Guilherme Loureiro, em 2002, a função social dos contratos. A função social do contrato, consequentemente, é velar pela equitativa distribuição das partes por ocasião da celebração da avença, não seja afetado de forma desproporcional por força do cumprimento do contrato. O contrato não deve representar fonte de enriquecimento sem causa ou violar noções básicas de equidade. Seu papel fundamental é assegurar a livre circulação de bens e serviços, a produção de riquezas e a realização de trocas, sempre de forma a favorecer o progresso social, evitando o abuso do poder econômico e a relação desigual dos co-contratantes. A grosso modo, foi exatamente o que nós já estávamos dizendo, ele tem que ter um equilíbrio, o contrato tem que equilibrar a questão econômica, não pode uma vontade ou uma determinação na cláusula contratual se sobrepor às questões da função social, ou seja, aquilo que se almejava e no meio do caminho, no meio do percurso, quando da execução do contrato, percebeu que uma parte está em clara vantagem à outra. É verdade, no entanto, que quando essas discussões acabam tendo o conflito de interesse, vai desaguar no poder judiciário. Nós já falamos sobre o interesse de contratar na área da saúde, vou repetir aqui, o paciente tem um interesse claramente emocional, ele não está preocupado com os valores, a operadora tem um interesse claramente econômico, financeiro, não só a operadora, mas todo ente que vai fazer a prestação financeira, vai pagar a conta, tem que ter realmente uma preocupação financeira. O médico tem uma preocupação técnica, ou seja, não importa muito para ele o quanto vai custar, importa sim, mas não é o fator relevante, não é aquilo que verdadeiramente importa no tratamento da saúde, porque o que importa também na saúde é o tratamento, a segurança e a saúde do paciente. E na quarta ponta nós temos o hospital, e o hospital é aquele que fica com a discussão do financeiro e também do técnico, porque precisa dar o suporte técnico necessário com toda a tecnologia, mas precisa adequar esse suporte, este avanço, esta modernização do seu parque tecnológico com a questão econômica, com a questão dos valores, com a questão do que vai receber. Ou seja, entre a questão técnica necessária para o paciente, ele também tem que se preocupar e sempre está discutindo com a questão operacional, com a questão financeira e econômica, que é uma outra parte que negocia, que é a operadora. Por isso é tão difícil manter um contrato, fazer um contrato, ou confeccionar um contrato, ou discutir um contrato no âmbito da saúde. Em relação aos contratos, nós podemos visualizar aqui quatro, os quatro agentes, atores dessa relação contratual posta dentro de um tratamento, e nós entendemos que a operadora, ela firma um contrato de adesão ao usuário. A gente não vê o usuário discutindo cláusula, mesmo porque seria um pouco difícil. Nós estamos tratando de uma discussão de massa. Então, ele é um contrato de adesão com o usuário. Já com a questão do credenciamento, com o credenciamento de clínicas, de médicos e de hospitais, nós entendemos que a operadora, ela firma com o hospital, com o médico, com os prestadores de serviços de forma geral, e até mesmo com os fornecedores, um contrato aleatório. O contrato aleatório é aquele que tem um risco. Então, ele firma um contrato aleatório de credenciamento, porque existe o risco de não, porque a dependência, a demanda não está na mão dela. A dependência, a demanda está na mão de um terceiro, está na mão do usuário. Então, ele não sabe se ele vai ou não para o hospital. Então, há um risco embutido nesse contrato e ele é denominado contrato aleatório, com o hospital e com o médico. E há também contratos onerosos, contrato de prestação de serviço típico, que o hospital também, por sua vez, pode ou deve contratualizar com o médico e também com o usuário, quando este vem para ser recebido para ter atendimento. E o médico, por sua vez, faz também um contrato oneroso também de prestação de serviço com o paciente e com o hospital. Então, dessa visão um pouco geral, a gente percebe que a relação médica hospitalar no âmbito suplementar, ela tem todas as características e responsabilidades contratuais. A regra é isso, ou seja, ela é motivada por contrato. Falar um pouquinho do contrato de adesão, que é uma evolução do instituto do contrato. Ela vem atender a questão das massas, não tem como eu ter um milhão de usuários e negociar contrato por contrato com cada usuário. Então, isso daí é difícil. Então, essas clausas são previstas antecipadamente e ela limita o quê? Limita a autonomia. Então, eu também não, eu quero aderir ao contrato, mas eu não posso exigir. Então, eu me conformo com aquela situação e vamos tratar da execução do contrato para ver como é que isso vai ficar. E na execução é que passa a aparecer alguns problemas, não é? Porque então impõe o que é a restrição do limite, o limite de contratar, aquele equilíbrio. Mas é, o contrato de adesão, ele é previsto na legislação, artigos 423, 424 do Código Civil, nós já lemos. E também o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. E lá fala especificamente quanto ao contrato de adesão, que é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente. Percebam, unilateralmente, aquela amplitude, aquela possibilidade de um contrato ser bilateral, ou seja, onde as duas partes prestam sua vontade, ela é transformada em unilateral quando há um contrato de adesão. Estabelecida unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou de serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificá-lo. Agora, um ponto importante no artigo 54, está no parágrafo 4º, que diz assim, as cláusulas que implicarem limitação de direito ao consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo a sua imediata e fácil compreensão. Imediata e fácil compreensão. Então, por isso que quando tem lá um contrato, não é um contrato de operadora de saúde, quando tem lá, assim, não cobrimos, ou este contrato não é coberto, pode notar que ele está em letras maiores, em letras em negrito, porque aquilo lá traz a restrição contratual ao aderente, ao usuário, ao beneficiário da operadora. Então, vamos discutir só um pouquinho. Contrato aleatório, nós vamos encontrar lá no artigo 458 do Código Civil, ele trata de coisas e fatos futuros, a existência de um elemento de risco, é sempre presente, então, por isso que nós entendemos que o contrato formado pela operadora com hospital é de risco. O contrato oneroso é uma vantagem proporcional à contrapartida, eu tenho uma prestação de serviço, eu lhe dou, presto um serviço, você me remunera, isso é lícito, consta do artigo 594 do Código Civil, é o que nós temos os contratos civis, os contratos de hospital, que faz com os médicos e com o paciente que lá chega, que é, ele presta um serviço sobre esse preço, é a concordância, a bilateralidade. Deu para entender? Ok? Vamos, então, à primeira pergunta. Qual a segurança jurídica para os hospitais pacientes em relação aos contratos de prestação de serviços firmados no ato da internação? Como nós dissemos, o contrato é válido, é permitido fazer o contrato entre o hospital e o paciente, entre o hospital e o paciente. E ele hoje, ele é muito difundido e ele é muito orientado para que seja feito de forma clara, ou seja, obedecendo os requisitos do Código de Consumidor. Nós entendemos que há uma relação de consumo na questão do paciente com o hospital e, principalmente, que trata da questão da não cobertura da operadora, porque é comum haver uma não cobertura de uma operadora em relação ao contrato e o hospital ter que contratualizar com essa pessoa apenas para esta parte que não foi coberta. ou existe uma parte que vai ser paga já pré-estabelecida pela operadora e uma outra parte que vai ser contratualizada. Então, o contrato é um contrato de prestação de serviço, tem que ser redigido, tem que ser por escrito, a parte tem que ter ciência, tem que ter leitura, tem que assinar, tem que ter a sua via, tem que ter a sua cópia, isso é importante, às vezes a gente não vê, tem que ter, tem que ter, né? Então, estava previsto no artigo 594, toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratado mediante a retribuição, não há problema contar isso. É um contrato oneroso e o importante, isso é muito importante nas relações de contrato, é um contrato, hospital firma com o paciente, um contrato de meio, não é um contrato de resultado, é um contrato de meio, isso tem que ficar muito claro, ok? Porque na área da saúde não é possível as suas excepcionalidades, ok? Mas em regra, na área da saúde, o que se coloca é a prestação do atuar zeloso, da prestação de meio e não de resultado, porque pode acontecer uma infinidade de questões que podem ser considerado até um mau resultado, decorrência da doença acometida pelo paciente ou do tratamento disponibilizado pelo paciente, mas coisas inerentes ao paciente e não inerente à atividade médica em si, à atividade médica hospitalar. Mas o que nós entendemos é que ele tem que ser muito claro contra isso. E outra clareza que é importante é as questões do que vai ser ofertado. Às vezes, a gente não consegue visualizar o objeto que vai ser ofertado e isso acaba por misturar as questões de cobertura com as questões contratualmente fora da cobertura, ou contratualmente o que é que foi dito, o que é que foi feito. Então, isso é muito importante e principalmente na área da saúde, aonde o custo nem sempre é possível se definir, porque existe uma ideia, existe um pacote, existe uma diretriz clínica do que é que vai acontecer, um protocolo do que é que vai acontecer, quanto é que vai custar. Mas, podendo, ou havendo, ou existindo uma intercorrência, esse contrato pode mudar e isso tem que ser claro para atender os preceitos do código do consumidor. Hospital com o cliente. Ele pode, tem três tipos de contrato que ele pode fazer com o cliente. Um contrato total, total, eu fecho uma cirurgia, eu vou disponibilizar o médico, eu vou disponibilizar os paramédicos, os enfermeiros, eu vou disponibilizar a estrutura, a hotelaria, o aposento, a alimentação, eu disponibilizo tudo, é um contrato total e é redigido. E existe o contrato dividido, nós acabamos de falar, que é o contrato dividido que pode ter uma parte com a operadora e uma parte com o hospital. E também uma parte com o médico e uma parte com o hospital. Olha, não me interessa o médico, eu tenho o meu médico de confiança, eu vou trazê-lo. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema nenhum. As instituições hospitalares são obrigadas, com alguns requisitos, a receber os médicos a internar os seus pacientes pessoais nos hospitais. E isso, então, nós denominamos um contrato dividido, onde tem o contrato com o médico, para que ele preste as condutas médicas, ou seja, aquilo que lhe é privativo, aquilo que lhe foi contratado, existe um contrato, que é o contrato com o hospital, está certo? Existe o contrato exclusivo, aonde só vai fazer lá no hospital, aquele tipo de procedimento, nada mais. Vamos dar um exemplo aqui. Contrato total. O hospital se obriga a prestar o serviço relativo à internação e a prestar serviços médicos propriamente ditos. Nós já falamos aqui. Isso é muito comum, por exemplo, em UTI. UTI é um contrato total, porque lá tem o seu médico, tem o médico que acompanha, tem o médico diarista, e vai e faz o acompanhamento. Mas, não nada impede que a pessoa também tenha o seu médico particular e isso interage com a equipe. Contrato dividido. O contrato obriga o hospital a tão somente prestar o serviço de internamento. E, paralelamente a esse contrato, haverá um outro, celebrado entre o paciente e o médico, que foi exatamente o que nós já comentamos. E o contrato exclusivo é o paciente vai até o hospital apenas para fazer aquela consulta, para fazer aquele atendimento ambulatorial, exclusivamente para aquilo, não tem repercussão outra, um exame complementar e assim por diante. Quais os deveres dessa relação? Nós entendemos que o plano de saúde, ele tem que ir com o hospital. Contrato plano hospital. O dever do hospital é atender os usuários adequadamente dentro das especialidades contratadas, dentro daquilo que foi contratualizado com o plano de saúde. Esta é a regra firmada entre eles. E eu recebo para fazer aquilo. Existe um campo limitado da discussão. O que for a mais, nós já falamos, pode ser contratualizado. O contrato do hospital com o paciente. O hospital é paciente. Tem os deveres de assistência médica. Tem a preventiva e a curativa, inclusive. Tem os deveres de hospedagem. Os deveres de vigilância. Os deveres de segurança. E o dever de informar. E do hospital com o médico, ele tem o dever de remunerar o médico, se vai efetuar o pagamento. O dever de garantir as condições mínimas para o trabalho, para executar a atividade médica. E tem que também possibilitar a pesquisa dentro do hospital. A proteção contratual, entendendo que o hospital e o paciente existe, entre eles, existe uma relação de consumo, nós podemos entender que, lá no artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, diz o seguinte, o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor um orçamento prévio, discriminado, o valor da mão de obra dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Olha que interessante isso para a saúde. Vou repetir porque é muito importante. A proteção contratual do consumidor diz que o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor um orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e o término dos serviços. Imaginem isso dentro de um hospital. Como é que isso ocorre? O paciente diz, eu estou sentindo dor. Aí o médico fala assim, preciso internar. Quanto vai custar? É uma questão de difícil solução. Se nós formos nos basear especificamente na questão contratual do consumidor. Imaginemos ainda um estado de emergência. A pessoa entra no estado de emergência, ou seja, se quer dá para saber o que foi que aconteceu, está com todo o seu organismo desestabilizado, é feito o procedimento, encaminha, estabiliza, encaminha para fazer a cirurgia, por exemplo. E como é que vai saber aonde é que está esse orçamento, como é que vai saber? E então vem a questão, o consumidor é obrigado ou não é a pagar por esse serviço? Vamos ver daqui a pouquinho. Ainda no artigo 46, os contratos que regulam as relações de consumo, consumo, perdão, não obrigarão os consumidores, se não lhe for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão ao seu alcance. Mais uma vez, questão de ser prévio. E o artigo 47, já foi citado, mas permita-me repetir, as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Então, nós temos essa situação. O paciente chega lá na emergência. E aí, imediatamente, emergência não tem. Emergência implica em risco de vida. Não dá para eu falar, espera só um minutinho, eu entendi, vamos analisar e vamos ver como é que nós vamos contratualizar. Aliás, tem até uma vedação legal, é crime. Eu condicionar negociação, tratamento, pagamento para proceder à internação ou mesmo a prestar o serviço. Isso é crime. Mas vamos lá, então, a conta, deixou a conta, deu 40 mil reais. Não, não, não tem, não vou pagar. Não, vamos para o juiz, não, vamos para o juiz. Aí vai para o Poder Judiciário e aí é chamado ao Poder Judiciário as cláusulas 40, a cláusula 40 e 46. Não me foi dado a oportunidade prévia. Eu não tive ciência prévia do seu conteúdo. Eu não tive ciência prévia de quanto custaria mão de obra. Eu não tive ciência do que ia ser feito. Então, veja só que situação complicada, um pouco difícil. No Recurso Especial 1256703, ou seja, 1256703 de São Paulo, o ministro Luiz Felipe Salomão decidiu da seguinte forma. Consumidor e Processual Civil, Recurso Especial, Atendimento Médico, Emergencial, Relação de Consumo, Necessidade de Harmonização dos Interesses, Resguardado o Equilíbrio e a Boa Fé. Lembra que nós falamos no contrato, lá, agora há pouco, referente à função social do contrato? É importante saber se a função social do contrato foi atingida. Inversão do ônus da prova, incompatibilidade com enriquecimento sem causa. Sim, depois que a paciente ficou em segurança, eu digo, olha, não, tenho dinheiro, ou não vou pagar porque não me foi dado o aviso, o orçamento prévio. Se eu soubesse, tinha tirado ela daqui, como se fosse possível. Princípios contratuais que se extraem do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, instrumento hábil a solucionar a LIDE. Observe, o contrato é um instrumento hábil para solucionar a LIDE. E aí começa a discussão. O Código de Defesa do Consumidor contempla reciprocidade, equidade e moderação, devendo sempre ser buscado a harmonização dos interesses em conflito, mantendo a rigidez das relações de consumo. Uma coisa que é importante a gente entender, apesar do nome, Código de Defesa do Consumidor, é em defesa do consumidor para que se consiga um equilíbrio, não é uma defesa do consumidor para que a outra parte seja alesada, isso é importante nós entendermos, ok? Continuando, não há dúvida de que houve a prestação de serviço médico hospitalar e que o caso guarda peculiaridades importantes, suficientes ao afastamento para próprio interesse do consumidor da necessidade prévia da elaboração de instrumento contratual. Como eu disse, como é que nós íamos tratar disso previamente? Se nós estamos com uma emergência, primeiro eu vou resolver o problema do paciente, depois a gente discute questão de contrato. E a pré-elaboração de instrumento contratual e apresentação de orçamento pelo fornecedor previsto no artigo 40 do CDC, dão ser incompatíveis com a situação médica emergencial experimentada pela filha do réu. Os princípios da função social do contrato, a boa-fé objetiva e a equivalência material e a moderação impõem, por um lado, seja reconhecido o direto, a retribuição pecuniária pelo serviço prestado e, por outro lado, constitui instrumento que proporcionará ao julgador adequado arbitramento do valor a que faz jus ou recorrente. Deu para compreender? Dentre as discussões, provavelmente, é o valor. Não, não tem problema, não. O juízo vai fazer esse arbitramento, ou seja, vai definir, vai através de perícia, provavelmente, definição de perícia, vai arbitrar o valor, mas a sua obrigação de pagar independe do aviso prévio em razão da situação, mais importante para menos importante. E outra segurança jurídica que tem, principalmente os consumidores e também as partes, é que o contrato jurídico firmado entre a operadora e entre os hospitais, clínicas, os prestadores de serviço, enfim, eles são regulados pela ANS, Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E ela traz lá nas três normas regulamentadoras que tratam desse assunto, que é muito importante em razão da repercussão que isso dá. Porque é interessante a relação contratual na área da saúde, é porque eu estou contratualizando contigo, mas é para beneficiar o terceiro. A operadora firma um contrato com o hospital, com o médico, com uma clínica, um laboratório, mas ela não tem benefício específico. O benefício, ou seja, aquilo que está constando naquele contrato específico, que é o benefício da operadora, consta em outro contrato, que é a remuneração, relação dela com o paciente, do qual não há interveniência do prestador. Mas a relação dessa, da operadora com o prestador, ele dá um benefício a um terceiro. Percebam que questão complexa que é a contratualização na área da saúde. Enfim, lá as resoluções, vou citar as três aqui, a resolução 42, que regula o instrumento jurídico dos hospitais, a RN 54, resolução normativa 54 da ANS, que regula a prestação de serviço das clínicas com os usuários, e a 71, que regula a prestação de serviço dos médicos com os usuários. Lá no artigo 2º, vamos falar só da 42, porque basicamente os deveres são os mesmos. Mas lá no artigo 2º, ela define o parágrafo único. São cláusulas obrigatórias, isso é fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde. São cláusulas obrigatórias em todo instrumento jurídico que se estabeleça o objeto e a natureza do ajuste, bem como descrição de todos os serviços contratados. Olha que interessante essa informação. Nós temos na área da saúde o hospital geral e o hospital especializado. Então, tem um hospital que só trata de pediatria. Então, isso aí tem que ficar claro, que lá só trata de pediatria, porque esta informação será repassada ao usuário. E quando ele necessitar de um hospital com pediatria, ele já sabe aonde se dirigir, não vai haver a perca do tempo, tempo, algo tão precioso na medicina, na área da saúde. Outra coisa, definição detalhada do objeto. O que é que vai ser feito, mesmo com a questão da especialidade? Qual o perfil assistencial? Qual é a especialidade que vai ser tratada? Qual serviço vai incluir? Apoio diagnóstico ou não? Serviço de imagem, radiologia, laboratório, sim ou não? Procedimento para qual a entidade é indicada? Qual a prestação de serviço, se não for integral? Regime de atendimento? É só hospitalar? É hospitalar e ambulatorial? É só ambulatorial? Tem urgência 24 horas? Tudo isso é definido de forma a que este contrato produza o seu efeito e chegue ao conhecimento do beneficiário. O artigo 6º, lá, isso é fundamental, princípio da vida, princípio da dignidade humana colocado no contrato, né? Inciso 7º do artigo 2º, a linha B, tem que definir a prioridade no atendimento para os casos de urgência e emergência, assim como as pessoas com mais de 65 anos de idade, ou seja, os idosos, e as gestantes, lactantes, lactentes e crianças de até 5 anos de idade. E aqui eu vou abrir um grande parênteses para nós compreendermos o que é urgência na área de saúde. Urgência na área de saúde, perdão, prioridade na área de saúde, ele vem em decorrência do quadro clínico do paciente. Então existe a lei que regula a prioridade do idoso, existe a lei que regula a prioridade da gestante e do atendimento das crianças, mas em um ambiente de urgência, de emergência, pronto atendimento, não importa a nomenclatura, a prioridade é para o quadro clínico apresentado para o paciente. Ficou claro? Isso é muito importante. Nós temos várias ações reclamando prioridade em relação aos hospitais. Outra cláusula que é obrigatória, não discriminação de paciente e da vedação de relação contratual. é proibido, não é comum, mas é proibido que haja uma discriminação de um paciente, por ele ser particular, e o outro ser da operadora. Então se vai pagar, vai ser atendido prioritariamente, vai ser atendido primeiro, vai ser atendido diferente, não pode haver qualquer tipo de discriminação e isso é negociado entre as partes. Outra coisa, no item E, no item 2, a previsão acerca da obrigação do prestador em comunicar imediatamente a operadora, quando configurada a hipótese, do ônus adicional da internação em razão da ausência de vaga na acomodação. Existia toda uma ideia de não havendo a disponibilidade do leito contratado, que ele iria imediatamente para o leito superior sem precisar pagar. Isso foi regulado na resolução 286 de 2012 pela ANS. Então, o hospital é obrigado a informar a operadora que ela pode, então, pegar esse paciente, olha, mas eu tenho essa outra acomodação num outro credenciado. Se o cliente, o usuário aceitar, ele pode ser deslocado para outro serviço. Deu para entender? Ficou claro? Vamos chamar a próxima pergunta? Qual a importância da informação prestada aos pacientes antes da realização dos procedimentos? Primeiro, é que a informação, às vezes a gente entende que a informação é importante, mas é mais do que isso. A informação é um dever legal do hospital. É um dever legal do hospital. E é um dever também do médico. A diferença é as questões da relação de fidúcia com o médico, mas é um dever legal do prestador para com o cliente, especificamente nós estamos tratando da área da saúde. E ela é assegurada no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 14. É assegurada a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário para o exercício profissional. Então, daí já advém a necessidade, o dever legal a ter acesso à informação. E eu quero trazer aqui a portaria 1820 de 2009, a portaria SUS, a portaria do gabinete, do SUS, que ela dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. Muitas das vezes, nós não temos a ideia dos nossos direitos. E lá ela traz, de forma muito clara, no artigo 3º, no inciso 2º. Vamos lá, toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema. Isso aqui no âmbito do SUS, tá? No âmbito do atendimento público. Item 2. Informação sobre o seu estado de saúde. De maneira o quê? Clara, objetiva, respeitosa, compreensível. Envolvendo o quê? Possíveis diagnósticos. Diagnósticos confirmados. Qual foi o diagnóstico confirmado? A justificativa, os tipos de exames que são possíveis para aquilo que foi diagnosticado, para aquilo que eu tenho, qual a doença que me acomete. É direito do cliente saber qual o resultado dos seus exames. O objetivo do tratamento. Qual o objetivo do tratamento, os riscos. Qual o benefício esse tratamento vai me trazer. Qual o tipo do procedimento. É cirúrgico? É preventivo? É um tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia, mas nós vamos tratar de forma conservadora. O que é que isso implica? Por que é conservador e não é cirúrgico? Isto é dever de comunicação, isso é dever de informar. E diz mais. Todo cliente da saúde, do SUS, todo paciente, ele tem o direito à informação quanto aos procedimentos diagnósticos, o tratamento invasivo e os cirúrgicos. A necessidade da anestesia, qual o seu tipo e a sua duração. Item H, do inciso 2, do artigo 3º da portaria 1820, 2009. Outra coisa que ele tem direito a saber e o prestador tem dever de informar. Partes do corpo afetadas pelo procedimento. Instrumental a ser utilizado. Esse procedimento vai ter efeito colateral? Quais? Quais são os efeitos colaterais? Quais são os riscos? Quais são as consequências indesejadas? Qual é a evolução provável? Sim, não dá para dar certeza, na área da saúde, evidente, mas qual é a evolução esperada? Porque se eu digo que a evolução esperada são dois dias, quando chegar no terceiro dia eu posso entender que tem alguma coisa errada. No quarto dia eu posso entender que tem alguma coisa errada. Se não me for dito nada, eu passar dez dias, pode ser fatal. Então é importante essa informação. Outra informação que foi de entendimento necessário, como é que vai ser feito o tratamento, como é que precisa cuidar da ferida, isso é muito importante. Às vezes o pós-operatório, o que eu faço se eu sentir mal, eu vou para onde? Tudo isso é importantíssimo para a informação. E lá no artigo sexto do Código de Defesa do Consumidor, o inciso oitavo, perdão, o inciso terceiro, ele traz na relação de consumo, e aqui nós estamos falando de hospital e paciente, é uma relação de consumo, operadora e beneficiário, sem dúvida alguma, ele diz o seguinte, são direitos básicos, direito básico do consumidor. Inciso terceiro, a informação adequada, clara sobre os diferentes produtos e serviços com as especificações corretas de quantidade, característica, composição, qualidade, preço, bem como os riscos que se apresentam. E o artigo 31 do mesmo Código diz o seguinte, a oferta com a apresentação dos produtos e serviços, ou seja, aquilo que eu estou ofertando, devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas, em língua portuguesa, sobre as suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade de origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam na área da saúde. E a questão da informação é tão importante, porque o nexo das reclamações no Poder Judiciário e também nos conselhos regionais de medicina, ele tem entre seus motivos, entre as suas motivações, uma clara mágoa por ter sido enganado, uma clara mágoa por não ter sabido o que ia acontecer. Então existe também a reparação dos danos, evidente, mas existe uma vingança emocional colocada nisso daqui. Por isso que nós entendemos que quando todo tipo de procedimento, ele deve ser claro, que é chamado na área médica de termo de esclarecimento livre, termo de consentimento informado. Então o esclarecimento informado a um paciente, ele deve ser feito de língua acessível, linguagem acessível, incluindo necessariamente os seguintes aspectos. A justificativa e o objetivo dos procedimentos serão utilizados, tal qual na portaria. Os desconfortos e os riscos, quais os benefícios, quais os riscos, quais os métodos alternativos, existe outra possibilidade sem ser essa? Quais são os efeitos adversos? Eu posso, por exemplo, existe as questões renais, que existe, vou dar alguns exemplos aqui, o bombardeio por laser, existe a cirurgia, a invasão pela uretra, existe o convencional, o conservador pela medicação. Eu preciso estar esclarecido quais são os métodos, para que eles servem, qual a utilidade, o que isso me trará de benefício, para quê? Para que eu possa decidir a autonomia da vontade. As reclamações, ela tem 30% de, 30% do percentual é realmente em relação a resultado adverso. 71% das reclamações, ela envolve relacionamento problemático, falta de informação, não foi ouvida sua queixa, isso é fundamental, olha, não informar adequadamente, 26%, não compreender a expectativa do paciente, 13%, não valorizar as queixas, 29%, isso é muito importante. E a decisão de denunciar um médico junto ao conselho, junto ao poder judiciário, ela está em quarto lugar, a informação deficiente, olha, primeiro, falta de cuidado ou falta de colaboração, indisponibilidade do médico, pouco envolvimento com o paciente e informação deficiente. Mas como se deve informar, afinal de contas? Na área da saúde é muito comum a gente ver termos que não são compreensíveis, né? Cefaleia, a cefaleia é muito intensa, vou colocar aqui paciente com cefaleia há três dias. O que é cefaleia, doutor? Porque ainda é mais fácil dizer a dor de cabeça, né? Cálculo, cálculo renal, porque não fala pedra nos rins, todo mundo sabe, falou pedra nos rins, todo mundo sabe, cálculo renal. E quando coloca abreviação, CT, PM, não sei o quê, como é que vai saber isso? O médico deve procurar respeitar o sistema de valores do paciente e estabelecer um diálogo que acompanhe a capacidade intelectual. Vamos ver aqui um agravo no STJ? Ministro Sidney Benetti, número 1, 333, 350, julgamento em 1 de 10 de 2010. Danos material e moral, contratação de serviço médico, descumprimento do contrato de prestação de serviço por ausência de informação. médico que admite ter realizado o procedimento, uma laqueadura distinto ao que se obrigou e afirmação de desnecessidade de esclarecimento prévio sobre a necessidade da prevenção da gravidez. Tem que informar, aliás, isso especificamente sobre a laqueadura, existe um protocolo a ser seguido e existe todo um treinamento, não, uma explicação formal para que as famílias entendam em relação ao planejamento familiar, deve ser obedecido. Vamos lá para outro, ministro Luiz Felipe Salomão, na quarta turma. O RESP 135-8615, de São Paulo. Vamos lá. Direito do consumidor, recurso especial, fato do produto, dermatite de contato, mau uso do produto, culpa exclusiva da vítima, inocorrência, alergia, condição individual e específica de hipersensibilidade ao produto, defeito intrínseco ao produto, inocorrência, defeito de informação, é um defeito extrínseco ao produto, falta de informação clara e suficiente, violação do dever geral de segurança que legitimamente e razoavelmente se esperava do produto. Vamos ver o corpo. O uso do sabão em pó de limpeza no chão dos cômodos da casa, além da lavagem vestuária, por si só não representou uma conduta descuidada e apta a colocar o consumidor em risco, uma vez que não se trata de um uso negligente ou anormal, ou seja, entendeu que o produto não tinha nenhum problema, ele era regular. Na hipótese, como constatado pelo juízo, mera anotação da recorrente pelas letras minúsculas e discretas na embalagem, fazendo constar que o produto deve ser evitado o contato prolongado com a pele e que depois de utilizar o produto, o usuário deve lavar e secar as mãos, não basta, como de fato o caso não bastou, para que a letra de forma eficiente a autora, na condição de consumidora do produto, quanto aos riscos desse, chegar à conclusão diversa quanto ao defeito do produto pela falta de informação suficiente. Deu para entender? O acórdão traz a seguinte solução, o produto não tinha problema, o problema do produto era não informar a sua forma de utilização de forma correta, de forma ostensiva, de forma clara. Ok? Era o que nós tínhamos para hoje, um grande abraço, até lá! Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail para nós, www.tvjustiça.jus.br